Ó pessoal, tamo testando a pistola Baileu na cadeirinha ó Quem aí já fez textura projetada na cadeirinha ó? Aqui a gente tá flocando ó Textura projetada da pistola Baileu na cadeirinha ó Aqui a gente já estamos amassando ó Aqui a gente amassa E esse aqui é o resultado pessoal Texturinha projetada de qualidade Ó pessoal, tamo iniciando aqui ó O que a gente tá fazendo pra não ficar aí dentro A gente tá fazendo com a fita A gente colocou a fita ó Pela textura, certo? Ó, texturinha já Primeiro a gente dá essa primeira poeira aqui ó Primeiro a gente dá essa primeira poeirinha pessoal Depois a gente vem só flocando ó Bem fraquinho ó Ah Encheu, amassou Já era pessoal Aí Eu vou levar o pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá.